Hoje é o segundo encontro do Ni, que tá bastante nervoso. Tudo isso regado ao som do violino do nosso violinista convidado pra esse quadro tão importante, o Heuel Gomes. Você já havia tocado por um momento assim como esse? Não, não, não. Assim, na beira do rio. Não é a primeira vez, né? É sempre emocionante. Agora a gente vai conhecer o segundo candidato do Quem Quer Namorar com o Ni. Roda aí. Olá, meu nome é Everton Cavalcante, tenho 29 anos, mas a galera me chama de Tom, moro no Ibura e vim aqui tentar conquistar o coração de Ni pra que a gente tenha uma vida feliz de hoje em diante. Eu procuro alguém que me faça crescer e que queira crescer junto comigo. Eu espero que um grande amor me traga paz, plenitude, sinceridade, fidelidade. Esse segundo encontro, eu espero que seja uma coisa assim maravilhosa. Espero que seja um encontro rolling unhando. Um encontro nas classes termais. Eu vejo uma união. Eu quero que esse encontro seja bastante explixador, que tire todo o meu sofrimento. Eu quero que esse encontro eu quero que esse encontro me faça melhor. Ai, olha. Deu uma errada aí, não foi a mesma? Ai, vamos voltar aqui para o tempo. Tudo bom, Hel-El? Eita, Hel-El. Desculpa, é que eu me confundi. Vai. Ai, Hel-El. Abri essa música com esse encontro. Eu me confundi, calma. Nada é melhor que começar esse segundo encontro com essa música, Hel-El. Eber Tom, tudo bom, Eber? Tudo bom, Ni. Como é que você está? Também, mas pode me chamar de Tom, eu prefiro. Pode chamar de Tom? Pode. Tom, o que é que você está procurando aqui nesse momento? Eu estou procurando encontrar alguém especial para a minha vida e que a gente possa se conhecer e se ajudar a chegar junto lá. Eu quero completar o meu coração que está um pouco vazio, algumas varizes estouradas que eu quero recuperar, o meu sangue que eu quero botar para circular. Vamos tomar. A gente tem aqui espetinho hoje. Na verdade, eu estou aqui com sede, porque faz tempo que eu... Então pode tomar. Antes de tomar, vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde a esse momento especial. Quem é a Eclésia? A minha mãe. A tua mãe? Bom, já ia perguntar por que que era a Eclésia. Minha mãe. Sua talvez futura sogra. Vamos comer um asinha, que a asinha está aqui. Eu adoro um frango. Adora? Adoro. Eu também gosto. Quem foi? Minha sogra foi? Foi manhinha. Talvez sua sogra. Talvez. Não vamos pular os encontros no mundo. O que é que eu gosto em mim? O que é que eu gosto em tu? A tua espontaneidade, a tua sinceridade, a tua verdade. Quantas que as pessoas morrem de vergonha de fazer, tu vai, mete a cara e faz mesmo e... Tá nem aí para o que os outros vão pensar, nem vão falar. Você já fala tanto que eu não sei nem o que falar para você. Eu sei, eu consegui fazer você ficar calado? Não acredito. Tom, eu estou aqui agora com esse baú. Nesse baú aqui tem algumas perguntas. Aqui eu vou tirar uma e vou perguntar para você e você vai tirar uma e vai perguntar para mim. O que você mais gosta em mim? O que eu mais gosto em tu? Agora te vendo de perto que eu não tinha visto ainda, teus olhos são lindos. Que coisa maravilhosa. A minha agora, né? Cinemia ou teatro? Eu prefiro teatro, eu prefiro teatro. E eu espero encontrar que nesses três encontros você é o segundo. Eu espero encontrar, espero que você tenha uma boa votação. Obrigado. E espero que Deus faça que o melhor vença. Amém.